Que o Pai enviou na terra para nos salvar, para nos salvar do pecado, para nos salvar das trevas, para nos salvar da perdição. Jesus, ele veio para resgatar os homens do poder do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Para mim é uma grande alegria estar aqui no Portugal para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, aleluia, é o poder de Deus. Para salvar os pecadores. E se é escrito, aleluia, no Evangelho de João, capítulo número 14, versículo número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. E Jesus fala, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. E Jesus também fala estas palavras maravilhosas, de esperança. Palavras verdadeiras. Palavras que podem iluminar o coração. Deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou. Não vou a dor como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Querido povo de Portugal, nós estamos vivendo em um mundo cheio de trevas. Cheio de maldade. Cheio de violência. Um mundo perdido. Um mundo corrompido. Um mundo cheio de coisas que levam o homem para a perdição. É por isso que todos nós precisamos conhecer o amor de Jesus Cristo. Precisamos conhecer a misericórdia do Pai. Precisamos conhecer a verdade. Você também, querido homem de Portugal. Querida mulher de Portugal. Não pense somente no materialismo. No dinheiro. Nos prazeres do mundo. Nos desejos da carne. Você também precisa salvar a tua alma. E Deus, ele enviou Jesus Cristo, o Messias. English, English. O Salvador do mundo. É Jesus. O rei do rei. Eu estou aqui para a glória de Deus pregando como os antigos apóstolos pregavam em Jerusalém. Pregavam nas ruas de Jerusalém. Eu estou aqui para pregar nas ruas do Algarve. Porque Jesus me trouxe da Itália para pregar aqui, no Portugal, esta palavra bendita, esta palavra maravilhosa, esta palavra que é a fonte da água da vida. Aleluia, 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 busque a palavra do Senhor, busque o conhecimento do Deus verdadeiro. Você precisa conhecer o Deus verdadeiro. Porque neste mundo tem muitos falsos deuses. Deuses mentirosos. Deuses de mentira. Só Jesus Cristo é a revelação do verdadeiro Deus. Somente Jesus Cristo é a verdade. O verdadeiro Deus. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade que nos libertará.